Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Vamos lá! Vamos lá! Não vai muito nós, hein? Tope aí, papai! Tope aí, papai! Seja corajosa! Eu não tenho medo! Vamos nessa! Não estou mais com medo! Medo, medo, estou com medo! Meu coração faz tum, tum, tum! Eu sei, eu sei, tudo bem! Todo mundo sente medo! Eu estou aqui com você! Eu não tenho medo! Vem comigo! Eu não tenho medo! Seja corajosa! Eu não tenho medo! Vamos nessa! Não estou mais com medo! Medo, medo, estou com medo! Meu coração faz tum, tum, tum! Eu sei, eu sei, tudo bem! Todo mundo sente medo! Eu estou aqui com você! Eu não tenho medo! Vem comigo! Eu não tenho medo! Seja corajoso! Eu não tenho medo! Vamos nessa! Não estou mais com medo! Eu não tenho medo! Vem comigo! Eu não tenho medo! Seja corajoso! Eu não tenho medo! Vamos lá! Kiki, você é tão corajoso! Não tem medo de nada! Isso! Eu não tenho medo de nada! Quando eu sentir medo, o que eu devo fazer? Quando você sentir medo, tenha coragem! E enfrente o que te dá medo! Assim, você não sentirá mais medo daquilo! Puxa! Teddy, eu vou brincar no balanço! Espera aqui! Eu volto já já! Eu estou tão triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado e escuro na minha mente Meu amigo ursinho Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada, ursinho Eu estou tão triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado e escuro na minha mente Minha amiguinha Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada, amiguinha Macho em minha perna Macho em minha perna Estou triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado e escuro Uá, uá, uá Minha família Hum, hum, fica ao meu lado Ficou ao meu lado Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada, mamãe Às vezes fico triste Mas tudo bem Alguém fica ao meu lado e cuida de mim Até o sol aparecer Não fica triste, vamos ficar com você Tá bem! Eu não estou mais triste O que devemos fazer quando ficamos tristes? Quando você ficar triste, não tem problema chorar Você pode contar aos seus amigos ou sua família Quando se sentir melhor também Então, acha alguma coisa que te deixe feliz Eu também quero... Ah, crianças, amanhã nós vamos fazer uma caminhada Não se esqueçam de usar sapatos bons para caminhar Tá bom! Todo mundo tem... Todo mundo tem... Eu quero também... Eu gostaria muito de ter... Por favor... Por favor... Como minhas amiguinhas... Por favor... Por favor... Compra o sapato pra mim... Eu não vou... Não vou... Não vou... Eu quero muito... Todo mundo tem... Mas eu preciso disso... Eu preciso mesmo... Pense bem... Pense bem... O que precisa e o que quer... Não é o mesmo... Não é o mesmo... Eu devia escolher... O que eu preciso... O que eu preciso... Isso é mais importante... Mais importante... Por aqui... O que fazer... O que fazer... O que fazer... Isso dói... Isso dói... O que eu preciso... Não escolhi... O que eu preciso... O que eu preciso... O que precisa e o que quer... Não é o mesmo... Não é o mesmo... Não vou me esquecer... Vou lembrar disso... Vamos focar... No que precisamos... Não sei se uma coisa... É o que eu preciso... Ou o que eu quero... Pense no resultado... Que você vai ter... Assim você vai saber... O que você precisa... E o que você quer... E escolher o que realmente precisa... Que uso... Terrate de teatro... Ah! Ah! Mamãe! Ah... Ah! 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 Mamãe! Olha pra mim! Ah! Hum! Ah! 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 Tô tão magoada Não gosto desse sentimento A mamãe ama mais o meu irmão O que fazer? O que fazer? Estou com muita raiva Eu quero fazer uma coisa feia Pra mamãe me dar atenção O que foi, minha querida? Eu estou com ciúme do time Filhinha, filhinha Eu sinto ciúme às vezes também Mas ele só nos faz ver Algo que nós não temos Pense melhor, pense melhor Pense nas coisas que você tem Eu sei que é uma boa menina Não devemos ter ciúme Tá bom? Ciúme, ciúme Estou tão magoado Não gosto desse sentimento Minha irmã é melhor do que eu O que fazer? O que fazer? Estou com muita raiva Eu quero fazer uma coisa feia Pro papai me dar atenção Filhinho, filhinho Eu sinto ciúme às vezes também Mas ele só nos faz ver Algo que nós não temos Pense melhor, pense melhor Todos nós somos diferentes Pense no que você é bom Você faz isso muito bem O que devemos fazer Quando sentimos ciúme de alguém? Pense no que você tem E no que você é bom E assim o ciúme irá embora Mamãe Brinca comigo Pega a bola Minha mãe está com meu irmãozinho Sei que ela não pode Minha mão segurar Um sorrisinho é só O que ela pode me dar? Um sorrisinho, um sorrisinho Eu sou uma mocinha Minha mãe está fazendo Um amado meu irmão Sei que ela não pode me ajudar Eu vou tentar e é só O que eu posso fazer? Eu vou tentar, eu vou tentar Eu sou uma mocinha Minha mãe está cantando Pro meu irmãozinho Sei que ela não pode Ler pra mim Um abraço é só O que ela pode me dar Só um abraço Só um abraço Só mais um abraço Meu amor, eu vou te dar um abraço bem grande Vem aqui Minha filha, a mamãe vai te dar um abração Vem aqui, vai ser muito carinhoso A mamãe sabe que está fazendo o seu melhor Seu melhor, seu melhor Seu melhor, a mamãe sabe disso Filha, a mamãe te ama muito Um abração Um abração Eu vou te abraçar Por que devemos entender nossos pais quando eles não podem nos ajudar? Seus pais ficam ocupados cuidando de todo mundo da sua família Coloque-se no lugar dos seus pais Tente entender o que eles fazem por você E aprenda com eles E ame-os assim como eles te amo Eu sou uma linda princesa Eu amo roupas bonitas Vou experimentar uma por uma Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilho, varinha, mágica, balança e balança Abracadabra, linda princesa Vermelha, vermelha Uma fita de cabelo vermelha Azul, azul Uma blusa azul E uma maçã vermelha Abracadabra Amarela Uma saia amarela Laranja, laranja Sapatos, laranja Sou uma linda princesa Linda princesa Cadê você? Eu preciso fugir Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilho, varinha, mágica, balança e balança Abracadabra, linda princesa Dourada, dourada Uma coroa dourada Rosa, rosa Um vestido rosa E também flores vermelhas Abracadabra Abracadabra Branca, branca Renda branca Lilás, lilás Papatos, lilás Sou uma linda princesa Linda princesa Linda princesa Cadê você? Cadê você? Eu preciso fugir Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilho, varinha, mágica, balança e balança Abracadabra, linda princesa Amarela Amarela Uma estrela do mar amarela Rocha, rocha Conchas roxas E uma conchinha branca Abracadabra Vermelho, vermelho Coral vermelho Verde, verde Uma saia verde Sou uma linda princesa Linda princesa Cadê você? Eu preciso fugir Sim, era você Crianças, vamos brincar de combinar as cores E depois tirar fotos A roda das cores roda, roda, roda Roda, roda E o ponteiro apontou Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vamos procurar A roda das cores roda, 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 roda A roda das cores roda, 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 roda E o ponteiro apontou A roda das cores roda, 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 e o ponteiro apontou Amarelo, amarelo, amarelo A roda das cores roda, 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 e o ponteiro apontou Amarelo, 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 amarelo Vamos procurar Roda das cores, roda das cores Roda das cores, roda das cores A roda das cores roda, 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 roda E o ponteiro apontou Roxo, 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 roxo Vamos procurar Roda das cores, roda das cores Roda das cores, roda das cores A roda das cores roda, roda, roda Roda, roda e o ponteiro apontou Laranja, 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 laranja Vamos procurar A roda das cores roda rápido Rápido, 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 rápido E o ponteiro apontou Arco-íris, arco-íris Vamos procurar Olha, olha! Puxa! É um arco-íris! Olha! Pianças! Vejam! Picanha! O caminhão de bombeiro De que cor ele é? Vermelho, ele é vermelho Vamos pintar de vermelho Pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho, vermelho Caminhão de bombeiro vermelho Lá, 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 lá Vai, vai, Doc, vai, vai Vai, vai, vai,ох O caminhão de bombeiro fermelho E da caminhão de bombeiro vermelho Chege vai, Mack médi malware Oh, 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 oh Hoje o carro de polícia De que cor ele é? Azul Ele é azul Vamos pintar de azul Pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul, é um carro de polícia azul Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Viva! O carro de polícia azul! E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Isso! Finalmente o monstro arrumou suas coisas e começou uma nova viagem Vai ver, o monstro tá vindo pegar você É mesmo, Mimi? Não se preocupe, eu tô aqui Que barulho é esse? Bum, 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 bum Escuta que barulho é esse? Bem, 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 bem Tem um monstro embaixo da cama Ai que medo, ai que medo Não tenha medo, eu tô aqui Tá tudo bem, tá tudo bem Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar O monstro tem uma barrinha grande Bum, 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 bum E ele tem uma boca grande Tu, 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 tu Um monstrinho é muito legal Vamos jogar! Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginação Faça tudo o que eu fizer Faça tudo o que eu fizer Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar! Agora é hora de ir pra cama Tu-tu-tu, tu-tu Boa noite, monstrinho Tu-tu-tu, tu-tu Boa noite, monstrinho Tu-tu-tu, du-du O monstrinho é muito legal Tu-tu Ai, eu amo a minha filha de manhã Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da Uh-uh! Ah, o monstro Kroide! Ah! 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 Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem! E não deixe seus brinquedos largados por aí Está bem! Eu sou um dinossauro! Timmy, isso foi muito fedorento Eu estou apertado Então vá para o banheiro agora Tá bom O desenho está quase acabando Eu não posso perder o final Vamos agora, vamos agora, vamos agora Depressa, depressa Vou apagar as mãos Não Volta a descarga Não Vamos sair agora Vai! Vamos ver o desenho Tem germes em você Tem germes em você Tem germes em você Espere Espere Vou lavar as mãos Sim Vou dar descarga Sim Cuidado com os germes Coitado Ai, que barulho Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Viva! Viva! Os germes já voltaram Olá! Estão se divertindo Vamos nos divertir Vamos! Você lembrou de lavar as mãos? Eu não Ah, então tem germes Vão embora, germes do mal Vão embora, germes do mal Vão embora, germes do mal Vão embora Abaixe a tampa Está bem Descarga Tudo bem Tchau, tchau, germes do mal Ah, não Não, não quero ir embora Tchau, tchau Socorro! Minhas mãos estão limpas agora? Estão Vamos comer um lanchinho Sim Ah, não Meu bolsinho O meu brinquedo quebrou Médica de brinquedos Precisamos de ajuda Ion, ion Vamos, ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, buá, buá Meu brinquedo se machucou A médica já está chegando Por favor, me ajude Ion, ion Vamos, ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, limpa Sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Aqui Ion, ion Vamos, ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, buá Buá, 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 buá Meu brinquedo se machucou A médica já está chegando Por favor, me ajude Ion, ion Vamos, ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, limpa Sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Obrigado, médica de brinquedos Não tem de que Mas tenham mais cuidado Com seus brinquedos Não deixem eles se machucarem de novo Tá bom? Tá bom Emigência 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 Time de heróis Vamos lá Bombeira Policial E doutora Vamos lá Time de heróis Um grande monstro está destruindo a cidade Time de heróis Precisam da sua ajuda Time de heróis Vamos lá Mangueira Escudo e kit de primeiros socorros Para o monstro derrotar Fogo! Está pegando fogo aqui! Eu sou uma bombeira Em uma missão Mangueira Suá, suá, suá Suá, suá, suá Apaguei o incêndio Sou policial Em uma missão Uma missão Pum, pum, pum Ei! Pum, pum, pum Sou policial Com um grande escudo Grande escudo Pum, pum, pum Ei! Pum, pum, pum Sou policial E eu vou lutar Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Eu preciso construir Sou uma doutora E estão numa missão Primeiros socorros Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vou ajudar Quem se machucar Eu sou um policial Com uma farda bem legal Equipamentos vou usar Equipamentos vou usar Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou salvar Chame quando precisar Obrigado, policial Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou ajudar Chame quando precisar Eu, meu filho Eu não consigo achar meu filho Ajude, por favor Não se preocupe Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou salvar Chame quando precisar Vou levar você Vou levar você pra sua mãe Meu filho Muito obrigada, policial Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou salvar As pessoas vou salvar Chame quando precisar Tio, pequei Sou o melhor policial Eu me deixei um fiozinho Eu me deixei um fiozinho melhor